O que será amanhã? Pergunta a quem puder O que irá me acontecer? O meu destino será como eu disse O que será amanhã? Pergunta a quem puder O que irá me acontecer? O meu destino será como eu disse Como será amanhã? Com a quem puder O que será amanhã? Pergunta a quem puder O meu destino será como eu disse O que será amanhã? Pergunta a quem puder Ou se visitar Música